O tempo não muda muito nesta quinta-feira. O sol aparece em todas as regiões e as temperaturas seguem em elevação. O calor no período da tarde associado à alta umidade do ar deve provocar pancadas rápidas de chuva na faixa norte do estado. Na região metropolitana, céu com muitas nuvens. A máxima é de 30 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o tempo também fica parcialmente nublado. Em Rio Grande, mínima de 20 graus. Já no norte do estado, a previsão é de chuva passageira, mínima de 16 em Passo Fundo. Muitas nuvens e máxima de 31 em Santa Maria, na região central. Na fronteira oeste, o sol predomina e os termômetros marcam 32 graus em Itaqui.